Fala futuros doutores, futuras doutoras, galera Padrão Ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui, hoje fazer um vídeo mais descontraído Semana passada botei um vídeo sobre a mediocridade da medicina, estava meio chateado Então foi um vídeo meio para baixo Aliás, agradeço a todo mundo que também comentou no vídeo, me ajudou com os conselhos O que vocês acham da situação, sobre alguma conduta melhor na situação É o que eu falo, cuida de mim e cuida de você, que é SMS Então acabei fazendo um vídeo também para servir como um desabafo E foi bom ter vocês aí me apoiando, mostrando que a nossa relação é realmente da família Medicina Raiz E por falar em Raiz, vamos fazer um vídeo hoje um pouco mais descontraído Para a gente começar a semana bem, que vai ser, como vocês viram no título aí Medicina Raiz vs Medicina Nutella Eu separei aqui 10 tópicos para a gente comentar É uma brincadeira, tá pessoal? Então assim, tem coisa aqui que eu vou fazer, que está na parte que eu faço Que está na parte da Nutella Tem coisa que eu faço que está na parte da Raiz aqui Então assim, não estou defendendo nada É apenas uma brincadeira para a gente começar a semana mais descontraído Se vocês gostarem do vídeo assim, depois eu faço mais e separo mais 10 tópicos aqui Para a gente fazer uma continuação, beleza? Então, chega de enrolação Let's bora para o vídeo Chama que vem Segura aí Primeiro tópico aqui, estou com o caderninho que eu fiz aqui, a lista Medicina Raiz vs Nutella É o seguinte, quem é Medicina Raiz Usa jaleco de qualquer jeito Jaleco amassado, jaleco sujo O que importa é estar lá no hospital, estar no plantão trabalhando Não fica preocupado com a imagem, se o cabelinho está bom, se o cabelinho está ruim Se está com a maquiagem, se não está com a maquiagem Então usa jaleco sujo mesmo E vai para o plantão assim mesmo Jaleco sujo, é nóis Agora, Medicina Nutella Usa jalequinho gourmet, ó Vai chegar no plantão parecendo até o que? Que está de blazer Olha lá, isso aí parece que é um sobretudo Olha aí na foto Parece sobretudo Chega no plantão de sobretudo branco Que negócio é isso? Isso não é jaleco Ou então, tem jaleco que parece até o que? Olha lá Chefe gourmet de cozinha Garçom Então, isso aí é coisa de Medicina Nutella Esses jalecos estilosos aí Com um monte de bordado, furinho, não sei o que Isso aí é Medicina Nutella Não é Medicina Raiz Próximo tópico, olha só Próximo tópico é o seguinte Aquele momento zen Normal aqui, né? Morar na frente do bombeiro é isso Agora, olha só, gente Olha só essa foto aí Esses teto É o cabo É... Rosa Com A campânula Arco-íris E a alça dourada Você vê como é que esse é Medicina Nutella Extrema Beleza Vamos pro próximo tópico aqui Se você puxa ali, né? Esse xeto na rua Você vai achar que você vai ser assaltado na hora Bom, quem é Medicina Raiz, cara? Só você olhar a foto aí Faz diagnóstico com raio-x Ou de escuro Da época não tinha esse negócio de tomografia, ressonância Dar diagnóstico com raio-x Só o raio-x já é suficiente pra dar o diagnóstico Agora, hoje em dia, você vê o quê? Só Medicina Nutella Pedindo tomografia, ressonância Aí, pra que isso? Pra que isso? O negócio é só raio-x mesmo Medicina Raiz braba É caderno rabiscado De uma cor só É esse negócio de fazer carnaval Com milhares de cores Aquelas abinhas, né? De colar De ficar lembrando Então Medicina Raiz É caderno rabiscado Papirado Entendeu? Cortado Só com uma cor Agora, olha só o caderno aí Da Medicina Nutella Aí, parece um carnaval Cheio de cor Pra lá, pra cá Uma verdadeira festa Tá vendo? Seguinte Medicina Raiz Medicina Raiz É letra ilegível Medicina Medicina de letra de médico Mesmo Raiz braba Olha aí Vamos olhar essas fotos aí, gente Vamos olhar essas fotos Cara Sem sacanagem Eu só consigo ler daí o quê? Ibuprofeno E paracetamol Olha o outro agora Olha o outro Só consigo ler sete dias Gente, isso aí Tô brincando Isso aí Como eu tô falando aqui Isso é brincadeira Óbvio que a gente não pode Ter letra ilegível Isso já até causou Morte de pacientes Tô falando que isso aqui É só uma brincadeira Mas Aí Medicina Nutella Faz como? Faz Prescrição Num computador Não, cara Isso aí é coisa muito nova Não Tem que fazer Medicina Raiz Minha letra ilegível Papirada Seguindo aqui Quem é Medicina Raiz Prescreve Aspirina E Marevan Aspirina Antiagregante Plaquetário E Marevan Anticoagulante Dosar INR Não é esse negócio de remédio novo Não Remédio antigo mesmo Bem estudado Vários trabalhos sobre Ou de escuro Agora Quem é Medicina Nutella Quer ficar passando remédio aí de 100 reais Quem é Medicina Nutella Prescreve o que? Prescreve Clopidrogueco Mas nem saiu aqui Clopidrogueco Tá vendo? Tá vendo? Nem sei o nome que eu sou Raiz Quem é Medicina Nutella Prescreve aí Clopidrogrel Tá aí, ó Clavix E Nutelinha Xarelto Rivaroxaban Esse remédio pra quem é o que? Granfino Nutella Remédio de 100 reais Cara Se não dá Bom Quem é Medicina Raiz Estuda Anatomia No cadáver Vai mexer no cadáver Olha lá Cheiro de formal Isso Tudo marrom Tão de cinza Dissecando o cadáver Agora Você vê Medicina Nutella Aí, ó Medicina Nutella Estuda com boneco Com boneco Anatomia com boneco Modelo anatômico Negócio azul Vermelho Artéria azul Veia Artéria vermelha Veia azul Nervo Amarelo Linfático Verde Víscera marrom Cérebro cinza Clarinho Não, cara Se não dá Tem que ser o que? Raiz Cadáver Vermelho Vamos seguir Olha aí Quem é Medicina Raiz Vai dar plantão Em emergência Bolado Pode vir tudo Vergalhão na cabeça Criança com asma Crise convulsiva Tiro Facada no olho Pedalaço nos peitos Vergalhão Já falei Então o que é Medicina Raiz Encara aí Encara qualquer plantão Em emergência Agora o que é Medicina Nutella Medicina Nutella Vai querer fazer o que? Plantão em pinica da família Prescrever remédio de pressão Renovar a prescrição Prescrever remédio para diabetes Só isso Coisa Nutella Coisa tranquila Né? Seguindo Quem é Medicina Raiz Quando faz sutura Pega na agulha com a mão Não tem esse negócio De se contaminar não Não tem medo não Pega na agulha com a mão É só o porta agulha mesmo E as vezes Ainda faz com a agulha mesmo Passando na mão Tá? Então assim Duas mãos mesmo Só com a agulha e o fio Sem luva Tá brincando Quem é Medicina Raiz É só porta agulha Agulha E pega com a mão Tá? Agora Medicina Nutella Quando vai suturar O que? Pincinha, dente de rato Porta agulha Aí não dá Né? E pra fechar Pra fechar Essa aqui Eu nunca vou ser Esse Nutella Com certeza Eu acho muito feio Olha aqui Quem é Medicina Raiz Usa tênis Usa sapato fechado Pras meninas Mas quem é Medicina Nutella Usa isso aí na tela Que eu jamais Vou usar Para isso Feio E todo mundo usa isso Quem é Medicina Nutella Usa croque Gente Já vi tanta croque Cara Todo mundo usa croque Parece horrível Isso aí É Medicina Nutella Extremo E essa aí Eu jamais Vou ser Bom pessoal Então é isso Espero que tenham gostado Se for só Apenas uma brincadeira Tá gente Não tô falando Que é certo Que é errado Não É óbvio Que tem muita coisa errada É Pegar na agulha Com a mão Letra ilegível Diagnosticar Só com raio-x Mas é só Uma brincadeira Tá gente Eu não tô falando Que é certo Não Tá bom Só pra gente Começar a semana Com um pouco mais De descontração Beleza? Eita Então se gostou Curte o vídeo aí Escreve no canal E o último recado Chora agora Reaprovado Se na bota não se envolve Chama que vem Um beijo Do fundo do ventreculo esquerdo Não vemos aonde Nos plantões Por aí Se gostou Dá um like E pede aí Se você quer Depois a parte 2 Do medicina raiz Verso do perla Beleza? E ó Vai no Instagram E segue lá Arroba Quero ser medicina Eita ferro Tchau 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 Tchau